Rapaz, um exemplo do que é uma mãe de verdade, né? A mãe havia saído, né? E aí esse pássaro aí entrou, quebrou os ovinhos dela, rapaz. E aí, olha o que é que ele fez. Quando ele viu que ela tava voltando, ele vazou, foi embora o bandido, né? Ela chegou, cara, ela ficou muito triste. Quando ela viu, olha a tristeza dela. Ela vai pegar as casquinhas do ovinho dela, né? Que foi retirado o miolo, né? Uma vida que acabou. Você vai e joga fora do seu ninho. Olha o tamanho da tristeza dessa mãe, cara. Mas ela jurou, eu vou ficar aqui, não vou sair até ele voltar. Eu sei que uma hora ele volta, ele volta. Cara, não é que ele realmente voltou, rapaz. Ela pegou esse passo, mas deu-lhe uma pisa com todo o ódio de uma mãe que perdeu o seu filho, sabe? Mas bateu o pé pra derra, bateu só nele. Bateu, bateu sem dó nem piedade. Até que ele foi embora. Ela achou pouco, partiu em cima dele e bateu. Mas bateu, bateu, ouvi dizer que matou. Essa é a verdade.